E agora a gente vai conferir mais um capítulo da série sobre trabalhos manuais. A gente foi atrás de trabalhadores que usam as mãos e conhecimentos passados de geração para geração para contar as suas histórias e também para mostrar a importância que o trabalho de artesãos tiveram por toda a história e que infelizmente muitos hoje estão desaparecidos. Hoje a gente vai conhecer um recuperador de móveis. Olha só essa reportagem. Móveis que não existem mais no mercado, peças exclusivas que marcaram décadas e até mesmo o século passado. Para muita gente poderia ser até descartado devido ao desgaste do tempo. Mas muitas dessas peças, como esta, têm sentimentos envolvidos, histórias e muito mais. E para manter vivo esse saudosismo, o Emerson realiza o trabalho de restauração. Inclusive ele está aqui. Emerson, já fiquei curioso para saber de onde é que surgiu essa ideia de trabalhar restaurando móveis. Então, começou como terapia, né? Pecinhas pequenas. E aí, com o decorrer do tempo, a coisa foi tomando volume, né? E depois de um ano eu comecei a levar isso num ritmo profissional, né? Eu tinha um supermercado, né? Aí comecei a fazer terapia por um problema de saúde que minha filha teve lá em Brasília. E aí eu comecei a trabalhar. Tem oito anos para nove anos, mais ou menos, que eu estou nesse ramo. Mas profissionalmente tem uns sete anos. E cada restauração que a gente faz, a gente tinha um empenho de deixar aquilo melhor do que quando chegou. E o resultado hoje está nesse patamar que você está vendo aqui, né? Muitas peças, peças antigas, peças modernas, peças novas. A profissão de marceneiro surgiu por volta do ano de 1500 na Europa. É ainda considerada uma das atividades mais antigas. E mesmo após tanto tempo, as características continuam, como a criatividade e delicadeza depositada em cada peça. Bom, e passeando aqui pelo Galpão Arte Móveis do Emerson, a gente encontra diversas peças que são únicas, né? Inclusive como esse armário aqui. A Marta vai explicar um pouquinho dessa história, né Marta? Porque aqui não tem só o armário, né? Não, de forma alguma. Aqui a cliente me procurou, né? E pediu pra gente fazer a restauração desse imóvel pra ela, né? E contou um pouquinho da história dele, né? Bastante emocionada. Foi herança da avó. Agora a gente vai restaurar ele, né? Totalmente, né? Pra ela. Vamos manter toda a parte dele original, a cor, esses detalhes, puxadores. Vamos manter tudo original. Só que vamos deixar ele novo, né? Teve uma mesa, que a cliente, quando era pequena, né? Eu convivia com o pai, com a mãe. E o pai faleceu, mas antes do pai falecer, ele vendeu a mesa, doou a mesa pra uma pessoa. E ela fez um trabalho de pesquisa, de investigação. E conseguiu encontrar a mesa, que era do pai dela. Ela comprou de volta a mesa e trouxe pra gente fazer a restauração da mesa. Mas o impacto maior foi quando ela veio buscar a mesa. Que a emoção, ela não conseguiu conter. Ela chorou, derramou lágrimas, teve que ir pra água de açúcar, teve que sentar pra poder acalmar. E a restauração, ela vai muito além de trazer a cor natural, ou até mesmo recuperar um estrago, né? Você também consegue refazer e transformar em novos móveis, né? Sim, sim. A gente costuma dizer que é a repaginação. A gente faz uma repaginação do móvel, né? O móvel vem, por exemplo, sem o pelo esquins. A gente fabrica o pelo esquins e já dá um estilo maior, dá uma robustez ao móvel. O móvel chega aqui numa cor escura. A gente muda a cor, muda os puxadores. O móvel fica um móvel clássico, um móvel que se adequa a qualquer ambiente, né? Essa cadeira, por exemplo, que o senhor está restaurando, qual é a história dela? Onde que foi de algum cliente ou o que o senhor achou? Como é que foi? É, bom, essa daqui eu achei no lixo. Ela não estava assim, ela estava toda detonada, né? Não tinha isso, faltavam algumas peças, estava toda debandada, né? Toda esculhambada, como eu costumo dizer. E aí eu trouxe ela pra oficina, né? E estava começando a fazer o trabalho nela quando chegou o cliente, que é dono dela hoje, né? E ele se apaixonou pelo estilo dela. Mostrei uma foto, que é aquilo que a gente faz uma pesquisa, né? Descobre qual é a característica original do móvel e a gente tenta manter a originalidade. Ele comprou ela tem sete anos e está com ele até hoje. Ela vem pra fazer alguns reparos. E quanto tempo o senhor leva, em média, pra restaurar uma cadeira como essa? Bom, é em média 30 dias. E será que eu consigo colocar a mão na massa e tentar restaurar um... Opa, com certeza, né? É difícil? Não, não é difícil. Isso aí que é atenção, né? Atenção, calma. Então eu vou colocar as mãos na massa, mas com a supervisão do Emerson. E já já vocês vão conferir, ver se vai dar certo mesmo. Bom, não é tão difícil. Mas eu acho melhor mesmo é continuar com a reportagem e deixar a restauração pra quem sabe. Ah, e no meio de tantas peças lendárias, achei o famoso carrinho de rolimã. Lembra, esse faz parte do acervo do Galpão do Emerson. Mais em breve, para a alegria de alguma criança ou adulto. Afinal, não tem idade pra se divertir, né? Qual é o seu sentimento? Como que você se sente em poder trazer vida pro móvel e também resgatar lembranças pra cada pessoa que vem aqui? Olha, não tem preço. Primeira coisa, não tem preço. Porque a gente consegue dar uma alegria pra aquela pessoa, consegue trazer pra ela aquilo que ela tava buscando. Que é a lembrança positiva do pai, a lembrança positiva dos seus entes queridos. Que aquele móvel fez parte. Que aquele móvel fez parte do pai, a lembrança positiva do pai, a lembrança positiva do pai. E aí